Ontem a Páscoa chegou mais cedo no projeto social e esportivo Claretiano Terra Nova. Mais de 200 crianças participaram do evento. Um momento de celebração da vida. Crianças de 6 a 9 anos encantaram com apresentações de teatro e dança no bairro Terra Nova. A coordenadora do projeto fala que um dos objetivos, além de educar, é trabalhar a religiosidade desde pequenos. A criança espera o chocolate, o ovo de Páscoa, e a gente sempre quis e quer mostrar para ele o verdadeiro significado da Páscoa, né? Em respeitar o amiguinho da direita, respeitar o amiguinho da esquerda e ver que existe um fundo muito mais especial do que o ovo de Páscoa propriamente dito. O processo de ensaio ficou por conta de uma das instrutoras. É gratificante, porque assim, você começa a pegar eles de uma forma no começo do ano e você vai vendo o progresso que eles têm, né? Para comemorar a semana de Páscoa, a programação dessa galerinha foi bem agitada. Mas o principal foi a evangelização a respeito da paixão de Cristo. É um momento em que nós nos reunimos, onde as crianças são preparadas, fazem um teatro. E dentro desse teatro, eles demonstram os últimos passos de Jesus. Nós estamos aqui na Semana Santa. E aí então, os pais são chamados a vivenciar juntos com seus filhos. Após todas as apresentações, mais surpresas para a garotada. A tão esperada entrega dos ovos de Páscoa. E claro, foi só alegria. Desejo feliz Páscoa. Desejo feliz Páscoa.